A polícia militar deparou-se com dois jovens em atitude suspeita nas proximidades do bairro Zequinha Mêndola. Ao avistarem a polícia, os mesmos tentaram fugir em uma moto, mas foram alcançados e abordados. Os militares descobriram que se tratava de dois adolescentes e estavam em uma motocicleta furtada. Em poder deles estava uma certa quantia de maconha, além de 55 reais em dinheiro. A gente estava em patrulhamento pelo bairro Zequinha Mêndola. Quando avistamos os indivíduos em uma motocicleta ronda de cor vermelha, eles faziam contato com outro indivíduo que evadiu-se, tomando uma mata existente naquele bairro. Acompanhamos a motocicleta, fizemos abordagem a umas duas quadras dali. E com o passageiro havia a quantia de 55 reais no bolso e um invóculo contendo maconha. A motocicleta foi recolhida e o proprietário do veículo será acionado para reconhecimento da moto. Os menores ficaram apreendidos à disposição do promotor da infância e juventude.